A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês Nós vamos fazer agora um estudo sobre parábolas, tá certo? E a parábola que nós vamos fazer agora, esse estudo, é a parábola dos dois alicerces Eu estou com a voz um pouco rouca, você pode observar aí, né? E por isso eu não gravei o estudo de Gênesis 41 Mas nós vamos estar fazendo ele em breve, tá? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, então, aqui O estudo dessa parábola dos dois alicerces Essa parábola dos dois alicerces, ela está aqui em Mateus Você pode encontrar ela em Mateus, capítulo 7, verso 21 até o 28 E também em Lucas, capítulo 6, do verso 6 ao 49 É muito importante você ler ela em Mateus E também você vir e ler ela em Lucas, tá ok? Vai ser importante você fazer isso Para você ter uma compreensão melhor do conteúdo dessa parábola Então, essa parábola, como eu falei, né? Ela vai falar de dois alicerces Ou seja, alicerce é uma base, é um fundamento É um fundamento ao qual nós estamos construindo a nossa trajetória Tá? Em Mateus 7, 21 até o verso 23 vai falar o seguinte Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Olha pra você ver que interessante Essa pessoa diz pra Jesus Senhor, Senhor Ele fala Essa pessoa me chama de Senhor Mas nem todos eles vão entrar no reino dos céus Tá vendo? Não vai participar do reino dos céus Mas quem vai? Aquele que faz Isso aqui é importante, irmão Não é aquele que acredita Simplesmente Mas é aquele que faz A vontade Do meu Pai Que está nos céus Então, o início dessa parábola já é riquíssima Porque ela já fala pra nós De algo poderoso O que que ela fala? Jesus fala Não é todo mundo que fala Senhor, Senhor Só porque fala Senhor Que essa pessoa Ela vai entrar no reino dos céus Tanto é que Jesus vai falar em outro lugar Muitos chegarão diante de mim Naquele dia e dirão Senhor, Senhor Em teu nome fizemos isso e aquilo E Ele vai falar Apartai-me de mim Vós que fazem o que? Praticais iniquidade Ao invés de fazer a vontade do Pai Que é a vontade de Deus Elas fazem a vontade do diabo Que é praticar iniquidade Ou seja Desobedecer ao Senhor E aí Jesus diz Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Aqui ó Eles chamam a Jesus de Senhor Mas o que que é ser Senhor? Quando nós recebemos a Jesus como Senhor E Salvador da nossa vida Ele só pode ser Salvador De quem Ele também é Senhor Ou seja Se Ele é Senhor É Ele que manda Né? E eu já não sou dono do meu nariz mais Mas é Deus Que cuida da minha vida Então aqui Quando Ele está falando Senhor, Senhor Não profetizamos nós em teu nome Olha pra você ver Profetizar em nome do Senhor E em teu nome Não expulsamos demônios Olha E em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas E não foram poucas Muitas maravilhas Jesus não vai virar pra eles E falar assim Mentiroso Não Ele fala Então lhes direi abertamente Nunca vos conheci Nunca vos conheci E quando Ele está falando Isso aqui Ele está falando assim Vocês estavam usando o meu nome Né? O nome de Cristo Realmente é poderoso Aí Ele fala Apartaivos de mim Vós que ao invés de fazer a vontade de Deus Faz o que? Praticais A iniquidade Então eram pessoas que O que é fazer a vontade de Deus? Isso aqui é fundamental Pra nós É a obediência Obedecer a Deus O que é praticar a iniquidade? É desobedecer Certo? Então pra ficar bem claro Né? Aí Pra nós entendermos É Aquele que faz A vontade de Deus É aquele que obedece Esse Vai entrar no reino dos céus Entrará no reino dos céus Mas aquele Que pratica a iniquidade Ou seja Que desobedece Ele fala Apartaivos de mim Apartaivos Vai pra longe Né? Por quê? Porque essas pessoas Não obedecem a Deus Aí aqui Ele vai falar assim No verso 24 até o 29 Todo aquele pois Aí Ele vai E entra a parábola Que escuta Escutar aqui É no sentido de De dar ouvidos Escuta essas Essas minhas palavras E as pratica Ou seja O que que é escutar E praticar É obedecer Tá certo? Assemelhado a ele Ou seja Eu vou fazer ele semelhante Ao homem prudente E aí você lembra Da parábola das virgens Que edificou a sua casa Ou seja Ele construiu a sua casa A sua vida Sobre a rocha A vida dele Estava pautada Em Cristo Desceu a chuva Olha aí Chuva É o intempere Da vida E correram os rios E assopraram os ventos E combateram Contra aquela casa Isso aí São as circunstâncias Da vida Que o inimigo Tá lutando Você tem aqui chuva Você tem rios Você tem ventos Tribulações Dificuldades E o que aconteceu Com essa casa Não caiu Por quê? Tem um porquê Estava edificada Sobre a rocha Essa rocha é Cristo Claro E aquele que ouve Agora ele vai falar Aquele que ouve Essas minhas palavras E não as cumpre Tá vendo Que tá relacionado Com a obediência Obedecência Esse aqui Tá desobedecendo Ele até ouviu A palavra Mas ele não cumpre Há muitas pessoas Que tem muito conhecimento Bíblico Porém Elas não cumprem Os mandamentos de Deus Aí ele fala assim Compará-lo aí Ao homem insensato Ou ao tolo Que edificou Sua casa Na areia Não em Cristo A base dele Não tava sólida Em Cristo Jesus Certo? E desceu a chuva Vai passar a mesma coisa Desceu a chuva Correram os rios Assopraram os ventos E combateram também Porque o inimigo É o mesmo Contra aquela casa E caiu Essa aqui ó Diferente da outra Que não caiu Essa aqui caiu E foi grande A sua queda E aconteceu Que concluindo Jesus Esse discurso A multidão Se admirou Da sua doutrina Do seu ensino Porquanto Os ensinava Como tendo Autoridade E não como Os escribas Certo? Não como Os escribas Mas Jesus Ensinava E aí A multidão Se admirou Quando fala Que a multidão Se admirou Do seu discurso Porque ele Ensinava Com quem tem Autoridade Ou seja Jesus Realmente De fato Tinha autoridade Sobre tudo isso Que ele estava falando Porque ele É a palavra De Deus Agora Em Lucas Nós vamos ver aqui Que ele vai Falar sobre Essa parábola E ele fala Por que me chamais Senhor Senhor E aí olha Ele volta A falar Sobre isso aqui Senhor Senhor Se eu sou Senhor Eu que mando Ele fala assim Vocês me chamam Senhor Senhor E não fazem O que eu digo O que que Jesus Está falando aqui Vocês me chamam De Senhor Mas não me obedecem Tá certo Jesus está cobrando Eles aqui O que Obediência Vou colocar aqui Tá certo Então o que está faltando Aqui Obediência Vocês A sua boca Fala Senhor Senhor Mas a sua Prática diária Não me obedece Então por que que Você me chama De Senhor Sendo que eu não sou Senhor Na sua vida Você não permite Que eu tenha Senhorio Sobre vós E ele fala assim Qualquer Que venha a mim E ouve As minhas palavras E aí é interessante Que ele está Falando aqui Sem restrição Qualquer Que venha a mim E ouve As minhas palavras E as observa Ou seja Pratica E obedece Eu vos mostrarei A quem é semelhante É semelhante O homem que edificou A casa E aqui um detalhe importante Cavou E abriu Bem fundo Ele vai pegar aqui Abriu bem fundo E pôs os alicerces Sobre a rocha Olha aí Irmãos Alicerces Sobre a rocha Mas pra que o alicerce Chegue lá na rocha Tem que fazer o que? Cavar Né? Abrir a terra Bem fundo Pra colocar o alicerce Sobre a rocha Timidade com Deus E vindo a enchente Que é os rios Bateu com ímpeto A corrente Naquela casa E não a pôde abalar Essa aqui Não se abalou As circunstâncias Não tiraram ele Da rocha Por quê? Tem um porquê também Porque estava Fundada Sobre a rocha Mas o que houve E não a pratica Olha A pessoa ouviu Mas não obedeceu De novo aqui E aqui nós temos A questão Da desobediência Certo? Obediência Mais ou menos A minha letra Dá pra você ler Mas o que houve E não pratica Ou seja E não obedece É semelhante A homem Que edificou Uma casa Sobre a terra Sem alicerces Na qual bateu Com ímpeto Corrente E logo Caiu Caiu fácil E foi grande A ruína Daquela casa Irmãos O que nós precisamos Observar aqui? Jesus dá a explicação Disso aqui Há uma ação Primeira pessoa Ouve É aquela pessoa Que ouve E pratica Ou seja Que obedece E a segunda Pessoa que ouve E não pratica Né? Então essa pessoa Aqui que não pratica Eu vou destacar o não Aqui Eu vou colocar Deixar aqui Nesse quadro Vermelho Primeiro Os edificadores O primeiro É prudente Que é o correto E o outro É o insensato Ambos foram Construir uma casa Ok? Ambos tem Uma casa Para construir O primeiro Cavou e abriu Bem fundo O segundo Não tinha alicerce O primeiro Cavou sobre a rocha O segundo Sobre a areia Ou terra Sem alicerce Não é isso? Veio a diversidade Que é chuva Rios Enchente Ventos Para o outro Também vem a mesma coisa Né? A resistência Da primeira Ficou firme Não caiu Não se avalou São as expressões usadas A segunda Caiu Grande queda Logo caiu Grande ruína Por quê? Porque não está Afirmado em Cristo Jesus Está afirmado em Cristo Jesus Não é saber Não é ter um conhecimento Teórico de Cristo Jesus Está falando assim Você sabe Você ouviu Mas não pratica Não importa se você conhece Muito bem a Bíblia Se você conhece Os princípios Teológicos Todos eles Se você não pratica A palavra de Deus Se você só conhece Mas não pratica Vai ter ruína na sua casa Não é? A sua vida Olha que interessante Eu coloquei um texto De João 14, 21 Jesus fala assim Aquele que tem Os meus mandamentos Ou seja Aquele que ouve Ele tem e guardou E os guarda Mas guardar Não é apenas guardar no coração É praticar Esse É o que me ama Às vezes nós falamos assim Nós amamos a Jesus Jesus está falando assim Esse aqui Esse camarada Que tem meus mandamentos E pratica Esse é o que me ama Será que nós estamos amando a Jesus? Porque amar a Jesus Não é simplesmente falar que ama Não é simplesmente cantar que ama Amar a Jesus Amar a Jesus É ter os mandamentos dele Aquilo que Saber aquilo que ele quer Que nós façamos E fazer E praticar E ele fala Aquele que me ama Vai ser amado do meu pai E eu o amarei E me manifestarei a ele No mesmo capítulo No verso 23 Jesus respondeu e disse Se alguém me ama Olha a condição Guardará a minha palavra Guardar aqui, irmão Não é guardar simplesmente No intelecto não É guardar no coração Afim de praticá-la Quem não pratica Ele não ama a Deus Ele fala assim E o meu pai o amará Eis que guardar E o meu pai o amará E viremos Olha Se alguém me ama Guardará a minha palavra E então Aí ele diz E meu pai o amará E viremos para ele E faremos nele morada Ou seja Por meio do Espírito Santo O pai e o filho Habitando Naquele que ama A Deus Primeiro de João 3 verso 7 Fala assim Filhinhos Ninguém vos engane Quem pratica Olha aí Quem pratica a justiça É justo Não é quem acredita na justiça Ou quem entende O que é a justiça Mas é quem pratica A justiça é justo Assim como ele é justo No verso 10 Vai falar assim Nisso são manifestos Os filhos de Deus Olha aqui para você ver Se Deus é justo E Deus é justo Como devem ser os filhos de Deus Justos Nisso são manifestos Os filhos de Deus E os filhos do diabo Qualquer que não pratica Ou que não obedece Que não guarda os mandamentos Qualquer que não pratica a justiça A justiça A justiça É a vontade de Deus Qualquer que não faz A vontade de Deus E não ama o seu irmão Não é de Deus Está vendo Eu vou deixar mais um verso Para a reflexão nossa aqui Segundo Timóteo 3 12 e 13 Também todos que piamente Ou verdadeiramente Querem viver em Cristo Jesus Padecerão perseguição Olha aqui irmãos Que importante Todos Todos que querem viver em Cristo Jesus Vão padecer perseguições Mas os homens maus e enganadores Olha os maus e enganadores Certo? Eles irão de mal para pior Enganando Eles vão enganar muita gente Sim Eles são enganadores Mas também eles vão ser enganados Enganando e sendo enganados Há muitas pessoas enganando E sendo enganados Pensando que Deus não deseja Que nós venhamos obedecê-lo Alguns chegam ao absurdo De falar isso De que a obediência Não interfere em nada Na minha comunhão com Deus E quem dirá Na salvação Mas o que Jesus está falando É o oposto disso Ele está dizendo que Aquele que me ama Guarda os meus mandamentos Então meu pai amará ele E virá E viremos E faremos nele morada Ele fala que Aquele que Tem os mandamentos Mas não guarda Não obedece Ele é tolo É um insensato Vai vir a circunstância E a casa dele vai cair Que essa mensagem Fique no seu coração Que Deus te abençoe Eu queria deixar aqui Uma lembrança Do nosso site Da Aliança Internacional De Igrejas Nipo Brasileiras A IIMB São dois is Da onde faz parte O curso Bíblico Online No site tem muito material Interessante para você baixar E você clica lá no site Você vai lá Tem o lugar de estudos E de cursos Ambos Basta você No estudos você pode entrar A qualquer momento É fácil No curso Basta você fazer Uma inscrição no site Uma inscrição normal E aí você tem acesso Aos cursos Na ordem Na sequência certa Que eles estão Tá ok Então é isso Que Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Se Deus assim permitir Amém Tchau 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 Tchau